Oi gente, resolvi aparecer aqui com vocês justamente na hora do almoço, são 11h30 mais ou menos, a Michelle chega meio dia, 15h, aí já vou preparar aqui o almoço. Então gente, tem um arrozinho aqui, que eu vou só esquentar, o feijão também está pronto, que é só esquentar, mas eu vou fazer um macarrãozinho, gente, com esse frio, ó, o macarrãozinho é muito bom, né? Cozinhei aqui o macarrão, eu gosto de passar uma agrinha no macarrão, gente, acostumei a passar uma agrinha nele, eu acho que ele fica mais soltinho, aí vou fazer esse macarrãozinho aqui, gente, ó, fininho, né? Uma agarrãozinha sequinho, né? É só pra poder aumentar aqui, né? Fazer uma misturinha aqui, porque aí já tem um arroz, né? Só esquentar. Tem uma saladinha aqui de tomate aqui com cenoura, né? Que a Dirlene vai comer, porque, ó, reeducação alimentar não pode parar na minha vida, né? Eu eliminei muito peso, eliminei 43 quilos, mas eu aumentei aqui, gente, eu tô precisando de eliminar uns 7 quilos aqui, que eu aumentei, né? Tive várias complicações esse ano que passou, né? E meu psicológico não ficou bem, eu saí um pouco fora da reeducação alimentar, mas agora, né, tô de volta. Então é isso, gente, é... Eu vou focar aqui, eu não sei se eu tenho alho, eu vou ter que cascar alho, gente. Vou cascar um alho aqui, socar, e vou mostrar pra vocês aqui, eu fazendo um macarrãozinho simples mesmo, tá? Então, gente, ó, tô aqui socando um alho, comida com um alho, assim, socadinho na hora, gente, é outra coisa, né? Dá um sabor bem mais gostoso na comida. Quando a gente soca o alho, assim, pra poder, né? Já vou ligar aqui, ó, vou ligar aqui pra mim fogar o macarrão, vou colocar um fogo, assim, pra esquentar o arroz e esquentar o feijão. A Michelle chega da escola, gente, numa fominha, né? Aí eu pingo a água no arroz, gente, que é pra ele ficar macio, né? Feijão, só um pouquinho de água, só de nada. E as por feijão, graças a Deus, aqui, ninguém gosta muito feijão, não. Quem gosta mais de feijão que é o esposo. Eu e a Michelle, quase que não importamos com feijão, não. Então, gente, vou fazer aqui esse macarrãozinho, macarrãozinho simples mesmo, só pra variar um pouquinho aqui, né? A comidinha da Michelle. A gente vai dar um cheirinho na comida, o alho, né? Vou colocar uma cebolinha, bem pouquinho, porque a Michelle, ela é muito gelada pra comer. Se ela der muito gosto de cebola, ela implica também, acho que vai ficar pouco homem, mas... Gente, olha o cheiro desse alho, alho com cebola ainda. Só um pouquinho meio de feijão, gente, ó. Não importa muito com feijão, não. Mas tá cheirando. Cebola, alho, gente, nossa, não tem que não cheira, né? São duas combinações aqui, pra um lado cheiroso. Ah, gente, agora, vamos analisar essa paredezinha aqui, né? Feijãozinho inteiro, só esquentar mesmo. O arroz também, só esquentar. Ó, eu gosto de pingar água no arroz, gente, porque ele fica quase que assim, novinho. Ele amassia, né? Fica macio. E eu acho que já tá bom. Colocar esse restinho, gente, de molho, de extrato. Só tem um pouquinho. Aí, eu até peguei o outro ali, porque eu acho que vou precisar de usar um pouco do outro. Tá, gente? Eu amo cozinhar, tá? Amo. Nossa, eu adoro cozinhar. Nossa. O esposo, eu até pedi pra mim fazer um bolo, pra ele, sabe? Mas eu acho que vou deixar o bolo pra outro dia. Deixar esse bolo, deixa o bolo, né? Aí, eu não tô aqui, não. Não mexer com bolo, não. Antes que eu fizer um bolo aqui com o marido, gente, eu vou gravar pra vocês, tá? Vocês me aguardem, que agora o canal da Jirlene vai ter conteúdo direto. Se Deus quiser, né, gente? Agora eu voltei. O canal. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá? Fazendo comida. Vlog, passeio. Aqui no canal da Jirlene vai ter de tudo. Hum, que delícia. Só de provar, eu já tô vendo essa delícia, gente, ó. Olha que molho, ó. Olha que delícia isso. É, gente, se a gente pudesse comer à vontade, nem um macarrão. Não, só de olhar assim eu já encontro. Aí, eu vou virar aqui. Meu esposo gosta, gente, de macarrão com sardinha. Tem sardinha ali, sabe? Mas só que eu não vou colocar porque a Michelle não gosta. Nossa, meu esposo adora sardinha. No macarrão, sardinha com arroz. Eu também gosto de sardinha. Também adoro. Mas, quando uma pessoa na casa não gosta de uma coisa, gente, aí fica complicado, chato, né, de a gente colocar aquilo, sabendo que a pessoa não é chegada. Aí, é tipo assim, eu vou e faço e separo. Eu tiro, se eu tiver com intenção de colocar a sardinha no macarrão, eu vou e tiro o macarrão pra Michelle. A Stephanie também não gosta de sardinha, e deixo com sardinha só pra mim e pro esforço. Gente, olha isso, ó. O macarrão simples, simples mesmo, ó. Mas, olha isso, hum, não tem mais nada aqui, ingredientinho, só o macarrão mesmo e o molho. Aí, fica prontinho, né? Nem prova. Porque eu provo o molho, aí o macarrão mesmo nem prova. Aí, o arroz também está prontinho. O arroz também está prontinho, né? Já vou desligar aqui, gente, e esperar a Michelle chegar pra papar, né? Até daqui a pouco. Gente, vou colocar aqui o meu almoço junto com vocês, gente. Mostrar pra vocês aqui a minha refeição do dia, né? A Michelle, gente, já chegou da escola, ela colocou o almoço dela e foi assistir televisão. Não quer aparecer no vídeo. Aí, coloquei aqui um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. E vou colocar aqui, gente, uma salada que eu fiz ontem. Aí, sobrou, né? Sobrou a salada, gente. Eu adoro quando sobra salada. Nossa, que desânimo de fazer salada todo dia. Todo dia tem salada. Vou colocar aqui um pouquinho, um pedacinho, dois pedacinhos aqui de carne. De pernil. Gente, ó, o meu almocinho, né? De hoje, bem simples. Gente, eu vou ficar por aqui com vocês, com esse vídeo, tá? Espero que vocês estejam gostando aí da minha rotina, gente. Aqui vai ser assim. É vlog em dia que é passeio. Tem dia que é arrumando em casa, tem dia que é fazendo uma comidinha simples, né? Mas que me deu resultado pra mim emagrecer, né? É o simples que emagrece. Então, tá aqui o meu pratinho, ó. Um pouquinho de arroz, né? E salada, um pouquinho de feijão, tá? Beijo pra você, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.